Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre investimento E fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado Vênus Preto Bate-se cara do Dio 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 Se o bonde tiver na pista É fuga nos seus tios Final do ano é mongaguá Lança o corte fio a fio Cê não entendeu que hoje tá frio É que minha levada te deixa maluca É melhor cê tomar um rivotril Você falou de tio fio e também rivotril Tu tá vendo mano que tua mente somente se confundiu Tô mostrando remédio aqui na parada Que você não fez fio a fio Você perdeu o fio da meada Perdi o fio da meada realmente Mas sabe tô na batalha Perdi o fio da meada Mas não perco por que eu corte a navalha Então eu vou te explicando Mas cê sabe puta que pariu Nem todo mundo tem o tio fio Que ganha Max Steel e Hot Wheels Tudo bem tu tá vendo no mano Isso aqui a gente só nega Enquanto tu veio na lâmina na navalha Tu tá vendo que ela já tá cega Enquanto a visão tu tá vendo Olha só aí ô meu mano Olha pra lá mesmo mano Pro topo que eu tô mirando Calma pera aí Mas você é ignorante Ciclope também não enxerga Mas a visão dele é importante Eu tô passando a visão pros menor Que tá no regime Eu sou sem visão De tanto faço a visão pra não tá crime O Ciclope enxerga assim Tu tá vendo meu amigo Você não compete Ele tá olhando ali para o lado Você não enxerga Tá de Juliette É por isso que você não entende Ele já tá de Juliette O Ciclope é que veio olhando mano Pra cancelar teu CPS Cê quer cancelar meu CPS Mas pra mim não tem treta É claro que eu tô de Juliette Enviando carta pra Juliette Será que ela me acha bonito? Ou será que ela acha um mosquito? Se eu tiver de Juliette Além de ter os altos Tá tudo bem aliado Só que eu vou te explicar Como é que no final das contas mano É o dia do finado Esse daqui é o cara Aqui é o Romeu Que tá envenenado Você morreu pra beijar tua mulher Você é o maior dos gados Certo? Cês vão vir as rimas pra mim Ninguém tá conversando Por favor mano Respeita a batalha de rimas Certo? Vai conversar lá no banco Por ordem de rimas Quem gostou das rimas Gennel e Dopré Faz muito barulho Quem gostou mais das rimas Do Snormax Faz barulho Aê pra confirmar Pra confirmar Gritem alto E pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas Gennel e Dopré Uou Snormax Uou E aí Se o Pré é um a zero E tudo que vai Volta E quem não levantar a mão Sérgio tá com o bico do amigo no bolso E é um ato desgraçado Correta das rimas Por favor Por favor Por favor Uou 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 Minha vó é com penteira Fez brigadeiro com escrago O que vocês querem ver? Sangue É com penteira Fez brigadeiro com escrago O que vocês querem ver? Sangue Uou 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 Ei, eu venho aqui Já boto no beat O cara quer falar Que no meu bolso até tá teu bico É um pouco diferente Se eu sou rateiro No meu bolso não tá meu bico Onde vai tá o MC inteiro? Se tiver o meu bico É que isso é rato de varal Quem come lavagem é porca Sua é cerebral Cê não entendeu no improvisado Beijei ela Mas salvei ela Eu sou o príncipe cantado É uma questão Que eu tenho que fazer Minha história Minha lavagem é cerebral Pra resetar minhas memórias Assim Se eu venho Se eu arrombado Se é Bob Esponja Tu reseta Pra virar um pau mandado Mas quem é de guerra Me perde no improvisado Deixando minhas memórias Fantasmas do meu passado Eles me assombra Essa é a parada Eles também fazem Ser o fantasma Minha camarada Foi das minha camarada Ou ele é o mascarado Você que é só falado Teus fantasmas do passado Aí me estruturo Saindo do túnel escuro Teus fantasmas do passado Eu sou o monstro do futuro Ooooooo Que com o Grammy Monstro do futuro Que escuta Ghostman Aí não entendi Pode passar Solorota Se eu tiver de coxa É só tirinho de pistola Mano Se eu tirar de pistola Só que tá vendo Que contra mim Tu não desenrola É uma questão Que pra mim você é um fudido Ghostman é Ghostbusters Porque hoje tu foi abduzido Eu fui abduzido Pode passar Eu feste Mas eu nunca vou pisar Em uma mina terrestre Sabe por quê? Porque eu faço por amor Antes delas me explodir Elas merecem valor Ooooooooo Terceiro 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 Uou 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 Sinto um homem essa cultura Como eu amo essa cultura Que tá hiper Hopper Hopper Essa cultura de impropriação Guarulhos é o Cadeirão Guarulhos é o Cadeirão Guarulhos é o Cadeirão Uou 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 Carai Você quer falar sobre essa mina terrestre Eu pisei nela como se fosse a faixa de pedestre E pisando nela nem assim explodo Porque sou MC e eu sei vim pisar fofo É pisar fofo pode pá Mas se tiver na faixa de pedestre E acha que não vão te atropelar Cê tá de brincadeira, cuzão Eles não conhecem Se não for carreira branca, afina no chão E é assim Você já tá pensando pequeno A faixa de terrestre também já foi meu terreno Eu sou John Lennon Tô vendo? Eu já brilhei no palco Eu pisei nessa faixa E eles fizeram meu álbum Realmente Mas eu sou sagaz Já fui Já brilhei Já fiz Hoje em dia não é nada demais Uou Quem é vai ser e continua nessa vida Tá falando da faixa ou de você Tô entendendo Não é nada demais Porque você é mais ou menos O que eu já tô vendo Eu já tô percebendo Você é mais ou menos Ok Realmente Eu sou mais ou menos Equilíbrio perfeito Entre agressividade Metriquinha do Brenos Cê vai entender Pode parar moral Eu sou equilíbrio Entre o inferno e a universal Que legal Você é mais ou menos Você podia ter O pauzinho do barreto Pra mim nesse quesito Você só pensa pequeno Você quer ser idêntico Eu vim pra ser autêntico Cê veio pra ser autêntico Eu vim pra ser legítimo Eu sou um pouco irônico Se esquece o íntimo Tá vendo como você não é íntimo Seu amigo mais próximo É meu inimigo íntimo Uaààà Caralho O bagulho foi chave De verdade Vocês gostaram família? Então faz muito Barulho Uaaa E agora Barulho Quem gosta mais Das rimas Dudo Fri Uaaaààà Face up man!